Lá em cima tem o Marcos É o Mário? Em cima do prédio pegando fogo lá no cano Quem é isso flutuando aqui? Aqui ó Uou! Aqui! É um tigre peidando Vem aqui! É ele! Aaaaaaah! Estamos na praia do Find the Troll Faces E continuaremos a nossa busca Por um Troll Face extremo O que é esse barco brilhando? Tem nada O que é isso? Nada Tava suspeito mas não tem nada Esse da parede a gente já pegou Tem um coqueiro Tem um Troll Face Um coqueiro que tem Troll Face ali Ah é verdade! É um coco Tem um coco aqui em cima Dá pra subir? Dá Pera aqui já! Peguei! Yes! Coco Nutt O nome dele é coco mesmo Cara de Troll Coco Médio! Dificuldade média Galera já temos 73 Troll Faces coletados No total tem 332 Isso significa que falta muito Troll Face ainda Mas a gente ta encontrando Eita lá em cima tem um Marcos É o Mario? Em cima do prédio pegando fogo lá no cano É o Mario! Tem um Troll Face Vamos subir nesse prédio? Por onde entra no prédio? É por aqui? Ah eu acho que eu sei! Eita chegou a gente aqui do time Brancoala Quem é? A Pamela? Papai eu acho que eu sei O que? Eu acho que eu sei O que você sabe? Chega o Pedro também? Eu acho que eu sei como chegar ali É assim ó Galera já somos mais de 200 mil membros no time Brancoala no Roblox Se você quiser fazer parte o link do time tá aqui na descrição Ó pai! Tu tá perto de um Troll Face aqui Espera! Pegou esse? Não! Aqui! Mas e esse? Pega esse também que você vai perder Eu vou mãe! Vem aqui que você vai perder o meu Tô indo! Troll Face Aqui? É... Isso é um quebra-cabeça? Ah! É um quebra-cabeça! A gente tem uma peça! São quatro peças! A gente pegou uma! Dentro do lixo tem alguma coisa? Não! Não! Pegou ali o amarelo? Sim peguei! Bora! Aqui! Papai eu acho que eu sei como ir naquele prédio de fogo Vamos entrar no prédio? Então eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é ir no silicone O prédio de fogo tá atrás dele né? É mas é aqui vem! Eu acho que é pelo outro lado não? Você vai tentar pelo telhado? É aqui agora vem no elevador Ok! Vou te mandar! É! Como que sobe? Clica no botão! Aqui! Pronto! Agora pega o dinheiro que tem aqui! Ok! Se você quer! Agora vamos aqui! Não vai na bazuca hein! Tá! Vamos ver! Por aqui a gente consegue? Pera aqui tá marcando uma flecha! Cadê o prédio? Onde que tá a casa de fogo? Aqui! Aqui! Agora é só cair! Cadê? Ali ó! Tá vendo esse prédio de fogo? Pera aí! Agora cai e faz o roll! É esse? É! Faz dois rolls! Dois? É! Vamos ver! Yes! Pronto! Agora chegamos! Eita! Alguém caiu no chão! Conseguiu! Era aqui! Ele tava aqui na ponta! Olha Marcos! Um cano! Não era? Cadê? Aqui! Aqui! Devagar! 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 Ai! Ela caiu e não pegou! Posso cair? Pode! Peguei! Peguei o trollion! É difícil! Será que dá pra entrar no cano? Vou tentar! Uh! Peguei! Peguei! Yes! Esse é difícil hein! Olha ele aqui! Trollion! Muito épico! É do Mario né! Ele fala trollion! Mas é do Mario! É do Mario! É o trollface do Mario! Por onde a gente vai agora? É só pra não ser do copyright! É! Eles falam pelo copyright! Bora em... Aqui tem um lugar secreto ó! Entra aqui! Mas se... Ah! É uma hamburgueria! Ah! A gente já foi aí! Papai! Mas vem! Pai! Vem! Aonde? Aqui! Bora aqui! Ok! Bora nesse fancy schmancy! Fancy schmancy! Fancy schmancy! Ah! Fantasias de mancy! Será que o do Marcos tá em inglês? Ah! A gente precisa de alguma coisa pra abrir! Tem um vidro! Será que é o horário? É porque tá de noite! Ah! Que que é isso? Opa! Opa! Isso daqui era... Smosh! O que é Smosh? Smosh são youtubers do Smosh! Aqui achei ó! É easy! Let's bora! Continuando! A gente tem que procurar lugares novos hein! Aqui por exemplo! Será que tem um? Não! Tá fechado! Deixa eu falar com ele! Nada! Opa! Um subterrâneo aqui! Vem! Vem! Entra aqui! Cadê você? Ah! Era o metrô! A gente já veio aqui não? É! Não! Então não vem não! A gente já veio aqui! Pera aí que eu tô saindo! Onde você tá? Opa! A placa de stop! Ah é! Yes! Eu encontrei um lugar aqui pai! Aonde? Ali atrás! Ali na parede não tem alguma coisa ó! Eu tenho! É mas eu acho que isso é um motel né? Como que entra? É aqui ó! Musty Motel! Musty Motel! Aqui ó! Eu já encontrei um! Pera aí! Agora bora entrar em todos os quartos! Opa! Achei polícia aqui! Volta ó! Tá bem aqui ó na rua! Aberto! Volta por onde você veio! Tá me vendo ó! Policial! Esse deve ser easy! E aqui tinha outra coisa! Eu vi alguma coisa! Não! Ok bora! Vem! Aqui ó pai! Pega esse daí! Aqui! Ele é um caminhoneiro? Eu acho! Agora bora entrar nesses quartos! Pai! Eu! Esse papel! Can't run! Papai! Esse é o papel de pegar esse daqui! Pera aí! Pera aí! Pera aí! É o papel pra pegar o Slender Troll mítico! É aqui? Papai! É um papel pra pegar o Slender Troll mítico pai! Pera! Peguei! Pai! É pra pegar find all of his pages! Oito páginas! Isso é uma página! Pegamos a primeira página! Opa! Mas o... Nossa! Tem vários aqui! Aqui! Ok bora! Tem alguma coisa aqui? Ok! Nada! Tem nada! Vamos entrar em todos os quartos? Tem nada! Pera que tá muito suspeita aqui Marcos! Você anda pelas paredes assim? Tem nada! Pode ter alguma passagem secreta lembra? Entrou nesse? Não! Vai ser pra cachorro! É... Aqui! Aqui! Achei! What? Achei! Que que isso? É do Scooby! Que isso? Shaggy Troll face! É o salsicha do Scooby-Doo! Bora ir aqui nessa casa! Aonde? É uma garagem na verdade! Tô chegando! Ah! É alguém construindo aqui! Oh! O mecânico! Embaixo do carro! O mecânico! Ele aparece aqui? Deixa eu ver! Ele deve ser easy né? O policial era fácil! Não sei agora qual é! Já aparecem muito! Opa! Oi! Vamos! Uh! Aqui atrás da planta! Yes! Coletado! Esse deve ser médio também hein! Aqui não tem mais nada! Volta aí no telhado! Alguém pegou um! Aqui! Aqui na planta será que tem algo? Eu escutei um barulho! Alguém... Alguém pegou um! Na planta não é? Você entrou aqui na planta? Sim! Mas tem nada! Eu escutei um barulho! E aqui! Bora escolar! Vamos! Um time warp! Aonde? Aqui! Juicy jungle aqui! Um time warp! Yes! Desbloquear! Olha que não pode! Ah não! Unlocked! Conseguimos! Bora tentar encontrar... Trofaces nesse lugar! Tão conseguindo vários hein! A gente já pegou o koala aqui! Nessa água pode ficar aí não? Pera! Eu vou equipar o koala! Ah! O koala a gente já pegou! Ah! É verdade! Dá pra gente estar equipando! Como faz para equipar? Ah não! Não! Clica na flecha! Clica no primeiro! É! Agora clica em desequipar! Desequipar! Agora vai! Koala! Equipar como animal de estimação! Agora sim! Yes! Olha o koala troll! Ok! Bora! Isso daqui tá suspeito também Marcos! Vai escalar aqui! Tem um lugar suspeito aqui! Que dá pra escalar! Aonde? Aqui! Dá pra escalar! Ah! Tão falando! Olha! Uma banana! Banana? É! É! Só fazer o roll! Pera! Tá um pouco alto! Ah! Aqui da laranja tem que pular! Pera aqui! 3, 2, 1 e... Já! Yes! Peguei! E esse templo? Uuuuuh! Aqui temos uma... Isso é uma bazuca? Que que é isso? O que é este lugar? O que é este lugar? Ele não sabe! Opa! Enigmas! Vamos ver! 1, 2, 3, 4, 5... Liguei as 4 luzes! Mas e aí? Nada! Acho que é um código! Deve ter uma ordem! Com certeza deve ter uma ordem! Deixa eu ver dos dois lados! Aqui! Nada! Aqui em cima! É um templo perdido! É o que? É um templo perdido! Tô olhando todos os cantos aqui, mas não tem nada! Bora ir aqui! Tem fogo também não! Aonde? Isso aqui é cenário novo hein! Tem que falar com todo mundo! Ver se aparece alguma coisa! Aqui é um camping! Ah não! Pé! Oh! Uma página! Opa! Outra página! Outra! Não consigo pegar! Peguei! Segunda página coletada! São oito né? Eu acho que tem uma página em co... What? Onde está isso? É uma lua! Aqui! Não é uma lua! É uma pedra! Tá muito escondido Marcos! Espera! É um troll! Yes! Ali embaixo a gente já pegou o warp! E nas árvores? Você tá olhando para as árvores? É um pássaro ali! Papai é um pássaro! Onde? Mas é um troll! É um troll! É sério? Eu acho que eu vou aqui... Pera aí! Eu não tô te achando! Onde você tá? Vixe! Te perdi! Ali! Aqui! Vai pra frente! Vai pra frente! Ah! Eu tô vendo! Aqui? Desço! Pai! Eu tô no topo do fence! Ah! É por aqui Marcos! A árvore! Agora que eu vi! A gente tem que ir pulando em várias árvores até chegar nele! Olha! Onde que eu estou? Ai! Pera aí Marcos! Eu me perdi de você! Não! Aqui eu tô! Eu ia pegar o pássaro! Eu tô no topo do fence! Esmerci! Esmerci! Eu acho que a gente tem que subir nas árvores por aqui ó! Tem outro caminho! Ó! Tá vendo? Hum! Pra dar uma volta! Nossa! Muito alto! Pera! Eu me perdi de você! Aqui! Olha! Cai! Cai! Mas a gente não tem que tentar pegar esse pássaro? Mas olha isso que tem aqui! Vem! É só isso aqui! Vai! 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 Aonde? Aqui? Aí! É! Agora faz um low and sprint! E agora? Isso! Agora vai hein! Ah! Por aqui? Não! Aqui tá muito longe! Não é aí! Não! Olha o que tem aqui! Que isso flutuando aqui ó! Uou! Aqui! É um tigre peidando! What? Ele tá aqui! Volta! Pera aí! Eu vou ficar aqui na ponta! Vai dar pra pegar ele aqui ó! Ele vai vir! Ah! Mexi! Ele vai vir! Ele vai vir! Que isso? Ele tá passeando a cidade voando! Eu mexi! Pegou? Que isso? Extremo! Oh! Qual você pegou? O que é isso? Aquele tigre peidando! Mas você conseguiu pular nele? Uhum! Eu vou ficar esperando aqui! Você pulou aonde? Aqui? Onde você pegou ele? Aqui? É! Você pula! Pera que ele vai voltar! Olha lá no fundo Marcos! Aquela montanha! Tem um troll lá atrás ó! Tá vendo? Ele tem que voltar pra cá! Calma! Ele vai aparecer voando em algum lugar aqui! Nossa! A lua é um troll face! Eu vou ficar esperando! Eu não vou sair daqui não! Ele tá vindo! Não é ele lá atrás ó! Uhum! Nossa! Ele tá indo muito longe! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Onde você pegou ele aqui? É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! É outro! É o meu! É o meu! Ok pai! Pera aí Marcos! Esse é o melhor que a gente pegou até agora! Ali ó! Tio Trollpa! Tio Trollpa extremo! Explorando a ilha com tigre voador realista gigante! Nossa! A gente tem vários extremos! Eu não lembrava desse! É o telefone troll! Isso não é extremo! É muito difícil! Isso é extremo! Sorriso de troll! A gente tem três extremos então! Espião! Sorriso! Papai! E o tio Trollpa! Que épico! Papai! Que troll é esse? Pera aí! Vamos pegar! Ele tá aqui embaixo? Bora! Deixa eu ver! Aham! Ele chama Don't Troll! Don't Troll! Essa máquina de Coca-Cola está suspeita! Tá pra subir! Pera! Tá pra subir no outro lado! Nossa! Eu falei com o recepcionista do outro lado da parede! Os carros também tem que dar uma explorada neles hein! Tô pai! Mas eu tô satisfeito Marcos! A gente pegou muito troll hoje ó! Vamos para 87 Trolls! E mais especiais né! Eu acho que tem! Exatamente! Mais dois especiais! Totalizando 89 Trolls! O que é esse MVP? Buy Mega, VIP e VIP Trollface! Pega VIP! Ah! Isso aí acho que é! A gente precisa comprar! A gente comprando VIP a gente ganhou os dois! Galera! Deixem sugestões nos comentários de Trolls que a gente ainda não tem! Que são vários ok! Se vocês tiverem alguma dica de algum Trollface que a gente não tem! Que seja muito difícil! Escreve nos comentários! Eita! Isso que tem um barulho! Alguém pegou alguma coisa? Ah! Deve ter pego o do lixo né! Lembrando que finalizamos a nossa série de Find The Marker! Se você não assistiu volta e assiste que tá muito legal o final! Conseguindo o marcador mais extremo de todos! Que é o Markerus! E foi o da escuridão né Marcos? É! O da escuridão! E agora estamos com essa série de Find The Troll Faces! Deixa muito like nesse vídeo! Se inscreve no canal! E lembra de acessar a loja.brancuala.com Onde você encontra camiseta brancuala azul, amarela, camisetas pretas, moletom, meia pijama, livros, mochilas, acessórios gamers como teclado gamer, mouse e mousepad! Este headset gamer RGB oficial Brancuala também tá disponível na nossa loja! Com entregas para todo o Brasil! O link da nossa loja tá aqui na descrição, ok? Loja.brancuala.com E agora a gente vai ficando por aqui! Um beijo! Um abraço! Fui! 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 Fui!